E falando que foi em 2014, tudo foi na época da escuderia, como é que você veio, entre aspas, parar no Brasil? Como é que veio esse convite pra cá? Como que o Getro chegou pro Brasil? Então, eu tava no Peru, correndo lá pra equipe KTM, e daí era esse período de negociação, né? Que o cara quer pedir mais dinheiro, daí os caras quer manter e tal. E daí o Juan Luiz, que é um venezolano também, que foi o mecânico do Balbi, quando eu vim, sei lá, acho que 2010, 2011, pra uns latino-americanos aqui no Brasil, que o pai do Rodrigo Celiochi passia lá em Rondônia, Iacos, sei lá, longe. Daí eu vi que o Juan Luiz tava trabalhando com o Balbi. Daí, beleza, né? Tipo, foi isso e já era. Daí a gente veio aqui, andou uns latino-americanos, andamos bem aqui também, e depois, nesse 2013, acho que era dezembro, por aí, ele me manda mensagem. E o cara já se liga, né? Quando alguém te manda mensagem e, sei lá, você já sabe qual que vai ser mais ou menos o assunto. Daí ele falou, ó, quer correr aqui no Brasil? Porra, eu falei, sim, bola. Eu falei, é, a verdade é que o Roberto Castro era pra ser o piloto dessa equipe nova, que era a Escuderia X, que na verdade já tinha, acho que um ano, o Jean tinha andado pra eles. Mas eles queriam fazer alguma coisa melhor. Acho que na época, tem que confirmar com o Kali, mas na época acho que era o Jeanzinho, tinha o Mauritti, tinha... Sim, 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 era o... O Leozinho, o Leozinho. Bom, no ano que eu entrei, era o Leo Nunes, o Mauritti, o Davis, também. O Leozinho Madranes era treinador. Aham. E daí eu falei, não, beleza. Falei, é, porque o Roberto Castro que era pra estar aqui, daí não conseguiu, não, 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 não fechou. E a gente precisa de um piloto Ah, daí eu falei, beleza, vamos embora Eu sempre quis correr no Brasil Porque sabia que, tipo, um país onde você pode viver do esporte mesmo Agora eu acho que é Brasil Sabe, cara, eu andei na América Latina, andei em todos os países E o país onde você pode, tipo, viver do esporte Brasil Falei, cara, vamos embora Daí eu não conhecia o Carle Tipo, não conhecia nada, né A verdade, o único cara que eu conhecia era o Juan Luis Sim E eu falei, nossa, bora Cara, o cara mais feliz Quanto tempo tu tinha? Eu tinha 2014 Oito anos atrás É, 22 É, 22 E eu falei, bora E aí eu falei pra Astrid, ela disse, nossa, que legal Minha esposa mesmo Já namorava, já tudo Nossa, que legal Só que o negócio é legal Quando é longe, né O que vai acontecer Vai acontecer um negócio em um mês Nossa, que legal Cara, tô empolgado Daí chegava mais perto E o cara se liga que tem que deixar a família Vai ter aquela depressão Tem que deixar a namorada, né O que é normal pra você não vai ser mais normal Porque você vai morar em outro país Que não conhece ninguém Se não trouxe ela em 2014, você não trouxe ela? Eu trouxe no final de 2014 Porque, tipo, eu precisava de alguém, sabe Tipo, dela, né A gente é parceiro A gente namora já, que, 12, 13 anos Então Falei, cara Vou embora Vim aqui Graças a Deus me topei com uma família boa Que é a família do Cali, né Sim O Cali, a Diana O Cali, a Cândida E o Juan Luis também Era um cara que eu conhecia Então conseguimos, tipo Sabe Se juntar legal Se juntar legal E começar a trabalhar E foi bom, cara Até agora tô Tô aí Cara, isso significa que E você não voltou mais pra lá Desde 2014 pra cá Você não voltou mais pra correr pra lá? Não, não, não Diretão pra cá Tipo, quando a gente Quando eu andava na escuderia Eu Corria de Honda aqui E lá corria de KTM Representava o KTM pra lá Sim, porque Os patrocinadores de lá Eram da KTM Sim Eu não corria o campeonato Peruano de lá Mas os latino-americanos Alguma outra corrida Que era importante Eu corria de KTM E era legal porque Andava a temporada aqui Daí ia pra lá Fazia meus treinos de KTM Vinha pra cá Andava de Honda Andava de Honda Na época da escuderia era Honda Sim Daí 2018 já virou Honda Oficial Daí já tem que ser Honda Todo Todo Mas, cara Foi tipo Uma Uma viagem legal Se você olha Retrospectiva Muito legal Então E agora estamos aqui O Tonho E você O famoso Toninho Que a galera Manda no Instagram Quem vai chamar Não, chama o Toninho Chama o Toninho Falei, cara É o Anthony Respeita o cara É o Toninho E você Como que você veio parar pra cá Fala pra gente Cara Foi esquisito No mínimo foi esquisito Foi bem diferente Tipo Eu tinha falado com o Carlinho Dois mil Dois mil Acho que foi Dois mil dieciséis Foi meu segundo ano Com a Star Racing Yamaha Lá fora Aí Não sei como foi Que ele chegou A me falar Ou se foi eu Que falei com ele E fiz um propósito E tal Mas ainda Eu era bem novo Tinha veinte anos Aí falei Obrigado E tal Mas agora Eu quero Continuar Procurando Correr aqui Nos Estados Unidos Supercross E tal E tal E acho que foi A minha melhor decisão Do momento Porque aí A minha história Cresceu muito Fiquei no Mundial Fiz algumas coisas Bem legais E tal Mas aí No dois mil Dezenove Eu machuquei O fêmur A tíbia E duas costas Caramba Aí Foi bem no final do ano E Ninguém Ninguém Equipe Iva me contratar Nem na América Nem no Mundial Nem no Brasil Porque eu vou ficar Fora Quase que sete meses Sim Fora do esporte Fazendo recuperação Aí Eu aposentei Do motocruz Peguei um trabalho Normal Estava fazendo vendas Para uma bebida E tal Serial mesmo? Abandonou Parado sim? Sim, sim Tipo Iva para as lojas Tipo Não sei que lojas Não consigo imaginar Um negócio desse Até agora Tem uma mochila Sabe Aquela Mochila cooler Sabe Que mantém Donde ele Trabalhava O nome da companheira Newground E tem um logo ali Que é aquele coelho Que a gente achava Quero equipamento Mas o coelho Era da bebida Da bebida Aí eu entrava nas lojas Tentava vender um produto E tal Bem ruim Mas no mesmo tempo Fiz alguma coisa legal Porque a gente também Era sponsor de coisas De música E tal E tinha que ir para Uma das primeiras baladas Que eu tinha que Que fui Porque de motocross Eu não fazia isso Só era novo Aí comecei a trabalhar Com eles E tinha que ir Mostrar bebidas Fazer propaganda Lógico Mas aí chegou o coronavírus E aí Eu conheci Bem O cara Que era dono Da companhia Ele fazia Downhill Mountainbike Então Ele curtia Dos esportes Mas o coronavírus Pegou bem forte Na companhia E ele tuvo que Botar Não sei se fala Botar algumas pessoas Da companhia Ficaram sem trabalho E aí ele me falou Antony Vocês foram Um dos caras Que estavam trabalhando Bem e tal Você foi meu pior Vendedor Volta a andar de moto Pelo amor de Deus Não é verdade Ele não queria Que eu andara de moto Porque eu vendia mais Que os caras Da minha região Mas Por isso foi Que eu fiquei Na companhia Mas a gente Não podia sair da casa Não podia chegar Nas lojas E vender o produto Porque estava Forte o coronavírus Aí ele me falou Vamos fazer marketing Para a companhia E acabou a balada Acabou tudo também Não tem aniversário Acabou tudo Então ele me falou Vamos fazer vídeo Para que a companhia Fique mais grande Então eu falei De boa Eu curto disso Porque a verdade A minha carreira Como profissional Do 2019 Ela ficou Tipo Eu deixei o esporte Não feliz Não grato com o esporte Tipo Eu não estava curtindo As coisas que aconteceram Sim Mas aí eu comecei A fazer os vídeos Na verdade eu fiz dois vídeos E estava curtindo Galera que tiver esses vídeos Mande para a gente Que a gente vai por online Que é ao vivo agora E aí Eu estava na Califórnia Fazendo uns vídeos E falando brincadeira Falei que queria fazer O backflip E aí o O McNeil Estava com a gente E falou Bora vamos fazer então Aí eu terminei fazendo E cara eu estava pegando Eu estava pegando já Patrocínios lá fora Sponsors E falei Nossa vamos fazer Vamos fazer uma vida Tipo vou ganhar grana Fazendo vídeos De uma coisa que eu estou curtindo De novo Porque eu estava curtindo Bem do motocross A cara do Getro Aí Aí um cara que Me ajuda a lembrar O nome dele Que me ligou Para fazer a corrida De Rey Ele me convidou Para fazer A corrida lá Em Beto Carreiro 2020 Sim Porque ele já tinha olhado Que eu estava fazendo vídeos E tal Falei Estou com uma moto original Aqui vamos fazer o vídeo Aí falei De boa Vamos lá Porque também não queria Perder o trabalho De vendas Mais lucro que eu fazia Mais tempo Eu ficava com o trabalho Aí Eu liguei para o Getro Falei Porque a gente já se conhecia E tal Falei Quem é esse Rey Tipo posso acreditar em ele E tal Vou chegar no Brasil Vou ter a moto E tal E falou sim cara Então eu falei De boa Vamos fazer um vídeo lá Então Aí terminou Que o Héctor Machucou o dia depois E o Getro me ligou O Héctor machucou A gente está precisando Um piloto Acho que é boa ideia Que tu vem aqui E corra para nós Aí falei Deixei eu falar com o Rey Porque tipo Eu já tinha falado Já tinha fechado O esquema com o cara E se eu falar que sim Bora Aí o Rey me falou Não De boa cara Esse é um dos melhores equipes Aqui no Brasil Vai lá Então Assim foi que começou A minha história aqui no Brasil Capaz que foi desse jeito Aí cheguei Acho que Foi umas duas semanas Ou três Antes da primeira corrida Acho que foi duas No máximo Tipo o cara pegou a moto E pau Destruiu daí Por favor Pô escreve nessa bosta Nesse canal Senão os caras Vêm contar mentira Que ninguém vê Ninguém vê Não adianta né Não adianta Obrigado